Olha a caneta brisando Opa! Porque, mano, eu tô numa correria muito monstra aqui Tanto que sábado era pra ter saído um vídeo de desafiando inscritos Já tá editado, já tô editando, tá nos capítulos finais ali da edição Mas eu tô numa correria, tô pra se mudar de casa Tô colocando internet na outra casa lá Tô atrás de caminhão pra se mudar Então, mano, tô numa correria monstra Tanto que depois que eu terminar de gravar esse vídeo aqui Eu ainda vou... Eu ainda vou correr atrás de outras coisas ainda, mano Fez um barulho ali no outro quarto ali que veio, meu amigo Tá arrepreendido, rapaz Então vamos lá, rapaziada Tivemos aqui a atualização de segunda... De domingo pra segunda-feira, né? Uma atualização, assim, que foi bem, mais ou menos Mas bem legal, né, galera? Temos aqui a volta do Match Day Agora o Match Day já é oficial, como sempre Nunca mais vai sair, tomara, né? Então a gente vai ganhar nossas... As nossas moedas MyClub Temos aqui, ó, vamos ganhar aqui Olheiros, preparadores especial de três estrelas Quatro estrelas Vinte moedas MyClub Se você for perito Se você for básico, dez moedas MyClub Intermediário, quinze moedas MyClub E assim vai, né, galera? Até chegar nas cento e cinquenta moedas MyClub Muito bom Muito legal isso aqui, galera Deixa eu ver o que mais aqui, rapaziada Que tem aqui pra gente Vamos ver Eventos? Acho que o evento não mudou nada, né, galera? Esse daqui a gente vai finalizar essa semana Do lixo ao luxo Que vocês gostam pra caramba Quando eu passo raiva aqui Só tô ligado Vamos ver o que mais, galera Vamos ver o que mais Temos aqui os empresários especial Que bem Vou falar bem a verdade, meu parceiro Isso aqui, meu Isso aqui não compensa mais nem aqui Nem na China Isso aqui Atalanta, mano Olha só Cara Se tiver algum jogador bom Que vocês conheçam aí Que sabe que vai num nível mais alto Comenta aí Que por enquanto aqui, galera Eu vou falar bem a verdade pra vocês, mano Eu não vou abrir isso aqui, não, mano Olha só Tem aqui o Deseco Vocês estão ligados que eu odeio Deseco, né, mano? Não curto Deseco É... Sei lá Ó, tem esse lateral aqui pra mim Isso vai servir esse lateral aqui Mas eu não vou abrir, não, cara Da Roma, né? Da Roma Deixa eu ver quem que é esse aqui Esse aqui é do... Quem que é esse time aqui, mano? Do Mallorca? Não sei quem que é esse time aqui, cara Hum... Não sei, cara Na moral Mas é... Aqui até que tem alguns jogadores bons Ó, tem o Oblak Quem que é esse atacante aqui, mano? Morata Ó, o Morata é bom, mano Noventa e um Quem que é esse rapaz aqui? O Koki Ah, esse daqui é Atlético de Madrid, né, galera? Atlético de Madrid, mano Tô marcando Eu acho que é Atlético de Madrid Sim, Atlético de Madrid E deixa eu ver aqui mais aqui Valência, né? Show demais também Tem alguns jogadores legais E temos aqui E temos aqui aquele... É... Aquele empresário Que tem o Cristiano Ronaldo Que isso aqui é enganação Poucas pessoas Eu vi tirando o Cristiano Ronaldo aqui Então eu acho que não compensa Bom, galera O que que eu vou fazer hoje? Eu vou vir aqui nos Legends Porque hoje eu quero tirar Pelo menos um Lenda aqui, mano Que de preferência O Adriano Imperador, né? Esse cara aqui também é bom O Recoba, né? Ele é bonzinho Mas eu gostaria de ganhar O Adriano Imperador, né? Então hoje, galera Eu vou estar gastando aqui É... 200 mil GP 200 mil GP Em busca do Adriano Imperador, né? Rapaziada Vamos lá, então Vamos tentar aí Espero que a gente tenha sorte De conseguir o Adriano Imperador Muito, muito, muito difícil Mas vamos tentar, né, galera? Vamos tentar E vamos lá Bom, vamos ver O que que a gente vai fazer aqui hoje Será que a gente vai dar uma penteada Aqui no Adriano? Vamos dar uma penteada aqui no Adriano Pra ver Adriano, vocês estão ligados Que é monstro demais, né, galera? Olha o chute do cara, meu amigo Força no chute 99 Meu amigo Isso aqui na cara do gol Goleiro A gente espanca o goleiro pra frente Pra trás do gol, né, cara? Pra dentro do gol Vou falar a verdade Então vamos lá, rapaziada 200 mil GP Vamos em busca Do Adriano Imperador Bora lá 200 mil GP Então 25 já foi 25 já foi Na primeira, vocês estão ligados Que não vem nada, né, galera? Aí o italiano Vamos ver se vir jogador bola preta Já tá valendo Nossa, prata, mano Tiramos o jogador prata Quem que é esse moreno aí, rapaz? Ainda bate no peito assim Eu falei Quem que é esse moreno aí? Ele bateu no peito assim Veio aí o Johnny Viu o Mark Roca Rapaz, só jogador bola prata, hein? Então na primeira aqui A gente já peidou na farofa, hein, galera? Já não veio nada Isso aqui praticamente, cara Vai tudo pro meu time de farm, mano Vai tudo pro meu time de farm Então vamos pra A segunda Mais 25 mil GP, galera Mais 25 Já são 50 agora, hein? Vem Didico Vem Didico Vem! Não vem, garoto Vem, garoto Vamos ver Da Espanha agora Vamos ver quem é que vai vir O jogador bola ouro Putz, merda Quem será esse moreno aí? Quem será? Hum, parece ser um bom jogador, mano Vamos ver Parece Vamos ver, vamos ver Olha a cara do cara, mano Olha a cara desse moreno, rapaz Ah, mano Tá bom, né? 5 jogadores bola prata já Bom, vamos A galera fala que se a gente dispensar aí 2 bola branca A gente pode ter uma chance aí De tirar um jogador bola preta Então vamos lá Vamos testar Então vamos lá Vamos ver se vai dar certo Então, galera O que o pessoal fala aqui? O pessoal fala que você tem que vir aqui, ó Vim aqui e contratar Aí logo em seguida Você já dispensa ele, tá ligado? Ó Ih, cara Me deu zica Só porque eu não queria ter tirado um jogador bola É bronze, né? É bronze Vamos dispensar aqui Tem que vir jogador bola branca aqui, rapaziada Vamos ver, vamos ver Aí, bola branca Aí vem aqui, ó Já dispensa o moreno Dispensou Show demais Vamos dispensar mais um Dizem que funciona Não sei se é verdade, né, galera Vamos aqui, ó Sub-24 A gente vai dispensar mais um aqui Aí, beleza Vamos zagueirinho Cara, esse zagueiro aqui parece ser bom, hein, cara Não tô querendo dispensar ele não Mas eu vou dispensar O cabelo do cara, mano Caramba, mano Então bora lá, rapaziada Vamos lá contratar de novo Então vamos que vamos, rapaziada Agora é a hora da verdade Vamos ver se funciona esse bug aqui mesmo Vamos ver, vamos ver Não funciona E é da Itália de novo Vamos ver, vamos ver E é da Roma Cara, nenhum jogador é bola preta, mano Já foi 75 mil GP E nada de jogador é bola preta, mano Dá de brincadeira comigo E veio o Balota Já tem o Balotelli, já Veio o zagueiro O zagueiro tá vindo bastante agora, hein, mano Da hora Vamos lá Cadê a Konami? Ajuda o papai aí, mano Ajuda o papai com pelo menos um Lenda Pelo menos um Lenda hoje, hein Que isso, Konami Você tá de sacanagem com o papai Negrete Vamos ver quem é que vai vir E é do Milan Hum, só falta ser o jogador que eu queria, mano Deixa eu ver Olha o cabelão do cara Estiloso, pá Hum, lateral esquerdo Muito bom, muito bom, cara Tá vindo até que um jogadorzinho legal, hein, mano Jogadores legais aí, velho Cara, vai me ajudar bastante aí, mano Nos farms aí Gostei, mano Gostei Tá ruim, não Só falta vir um jogador de bola preta, né, Konami Pelo amor de Deus, mano Vai, vai Vem um jogador de bola preta, vai Já foram 100, né 125 mil GP agora, rapaziada 125 mil GP Nada Hum Hum, tá complicadíssimo hoje, hein, galera Tá complicadíssimo Olha lá Olha lá, olho no lanche Mais um jogador Bola ouro Mas isso aí parece ser bom Vamos ver O Paquetá, será? Não Não é o Paquetá O que é esse cara aí, velho? Mais um do Milan, né? Quem que é esse rapaz? O Sussu Oh, esse é bom Esse é bom Esse aqui já vai pro meu time Esse é bom Esse é bom Esse é bom Esse eu gostei Agora, 150 mil GP E não veio um jogador bola preta Não sei se compensa abrir isso aqui, não, galera Não veio um jogador bola preta Deixa eu ver quantos jogadores bola preta que tem aqui, mano Olha o tanto de jogadores bola preta que tem, mano Não veio um ainda, mano Você tá maluco, Konami Você tá de sacanagem, Papai Negrete Vamos lá, então 25 mil GP E nada 150 mil GP já, hein, rapaziada Vamos lá Mais um da Itália Vamos ver Até que enfim, hein, Konami Até que enfim, hein, garoto Número 21 E é o Adivinha quem é Ibrahimovic, rapaziada Tiramos o Ibrahimovic Caramba, que legal Agora eu tenho ele destaque e tenho ele normal Que legal, que legal Aqui, ó Parece que aqui tá dando mais sorte Tiramos o Ibrahimovic, mano Muito bom Legal Show demais Mais dois giros, então, hein, rapaziada Vamos lá Vamos ver E nada de lenda, galera E nada de lenda Por enquanto não tá compensando abrir aqui não, hein, galera Não tá compensando Vamos ver quem vai vir Jogador bola É Dajo Como que é o nome desse Florentina, né Florentina 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 Vamos ver Vamos ver quem é esse rapaz aí E é o Chiesa Acho que é assim, né Chiesa, sei lá Muito bom Agora Último giro, rapaziada Agora aquela música de suspense Porque eu tô ligado que vai vir O Adriano Imperador Tô ligado, galera Tô ligado Vocês tão ligado também, né Não, né Então vamos lá, rapaziada Vamos lá Vem que vem, neném Vem que vem, neném Musiquinha de suspense já está rolando E vamos pra cima Dos legends aqui Vamos que vamos Vem Adriano Imperador Vamos, Adriano Imperador Vou colocar aqui Cadê? 25 mil GP Vou colocar aqui agora, galera Aqui Vamos lá Foi Vai, filhão Vai, filhão Nada 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 Nenhum lenda Vem um goleiro, mano Bola ouro Da onde? Do Caramba, não tem um canal Muito de meia, cara Esqueci, velho Um de nese, parece, né Sei lá, mano Musso Rapaz do céu Vocês caras que estão vindo aqui Vocês estão me quebrando Minhas pernas, Konami Vocês estão quebrando Minhas pernas Vou dispensar De ver esse cara Que tem alguma coisa boa Acho que eu vou abrir Mais uma, galera Eu acho que eu vou abrir Mais uma, tá ligado Então vamos lá Vamos ver se funciona Mesmo essa bagaça Vamos que ver Vamos ver Vamos ver se funciona Esse bagulho Vamos ver Vamos ver, garoto Não funciona nada, caramba Caramba, Konami Não compensa abrir Esses negócios aqui, não Galera Não compensa E veio aí É da Inter, né, cara Quem será Esse cara aí, mano Quem será Cineform da Inter É muito bonito, hein, mano Olha que maluco feio, mano Você é louco, bicho Veio, bro Bro Sei lá como é o canal Desse cara aí E veio o verde Veio o verde também Legal, galera Legal, 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 legal Ah, não foi tão ruim assim Não, galera Vamos falar bem a verdade Para vocês É, a gente só não levou sorte, né Tiramos bem Nossa, mano Vi um jogador bola preta Se eu não me engano Acho que foi só Ibrahimovic Só Não compensa, galera Então vocês já sabem Que não compensa Vocês abrirem isso aqui É, não fiquem gastando Sua GP à toa, hein, não Beleza, rapaziada Gostou? Deixa aquele like Se for novo aqui no meu canal Aproveita se inscrever Ativa o sininho das notificações Seja muito bem-vindo Galera, Deus abençoe A semana de vocês aí Eu estou saindo agora Para fazer os meus negócios aí Que eu estou cheio de coisa Para fazer, mano Hoje, cara Mas graças a Deus A gente tem saúde Para resolver as coisas, né, mano Então é isso aí, rapaziada Gostou do vídeo? Deixa aquele like Amassa aquele like Se for novo aqui no meu canal Aproveita se inscrever Ativa o sininho das notificações E tamo junto, galera A gente se vê amanhã Do lixo ao luxo Tamo junto Aquele forte abraço Fiquem todos com Deus E eu fui! Tchau